Como isto é real, Point Online, estou a escrever para ele, vamos ver se ele responde, está aqui, ó, aqui está, ó, Point Online, ok, e vamos lá ver se ele se põe online ou não, para eu falar com ele e vocês também o conhecerem, porque ele é um gajo muito porreiro, sim, Point Online, já leu, vamos ver se ele fica online, já está, alright, tchum, oi, como é que é, é isso, está a acontecer, põe lá a câmera a funcionar, já está, a câmera, sim, já está, a câmera já está, e estás aqui, olá, Mário, até não tu não estavas online, meu, é pá, não estava, não estava, desculpa, não estava, no final não estava, olha, não estava, bom, ai, 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 peça imensa, muita alegria em ter-te aqui no meu Unas Stream, sabes o que é que eu fiz agora? O que é que fizeste agora, Unas? Olha, coloquei um sketch teu, foi? Teu, enfim, onde tu apareces, da camada de nervos, ah, exatamente, e acabei de fazer uma declaração pública, enquanto colega, de, 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 de apreço, acho que aquilo está no bom caminho, de todas as imitações, e não leves a mal eu estar a chamar a imitação, porque eles também não inventaram isto, mas pronto, a referência agora é Porta dos Fundos, e seguramente tu sabes que essa é a associação que as pessoas fazem logo, à camada de nervos, de tudo aquilo que eu já vi parecido à Porta dos Fundos, aquele conceito, acho que vocês são os que estão no melhor caminho, porque têm um bom elenco, histórias fichas, bem representadas, e curtinhas, e às vezes o segredo é esse, é ser um sketch curtinho e eficiente, concorda-nos, obrigado, obrigado, vindo de quem vem, é, eu estou, vou-me babar agora, estou-me a babar. Confesso que não vi muitos, vi três, mas os três que tu vi... Qual é que tu viste? Vi agora, o que eu coloquei, para a malta ver, foi aquele da máquina fotográfica, em que estás do Couto Amorado e venho aqui para tirar a máquina fotográfica. Mas vi o da ginecologista, e qual é que eu vi mais? Vi o do super-homem. Ah, ainda vem muito mais aí pela frente. Pronto, eu só vi três, até o que está online. Ou Rui Unas, ainda vem muito mais aí pela frente. Ah, mas eu só vi... Isto está com regularidade, porque eu não tenho o canal que é... Quantas vezes é que está por semana? Opa, eu... Sabes que agora estás bem talado, que eu não faço... Eu acho que é uma vez por semana, à meia-noite e cinco. E só dá um sketch? Não, 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 não é um sketch. É um programa de 15 minutos, 20 minutos, se não estou em erro, todas as semanas. Mas sabes que há um grande segredo nesse programa, que é uma coisa que eu acho interessantíssima. Diz. Que é o facto de ter um elenco enorme, ter um elenco enorme. Somos muitos, portanto roda muita gente e não te vai cansar ninguém, não vais ter aquela lógica de sketch de sempre os mesmos três, sempre os mesmos quatro, sempre o mesmo... E sabe-te que também é fixe? Diz. Sabe-te que também é fixe? O quê? E eu acho que isto não é ofensivo, o que vou dizer. Mas o facto de vocês não serem muito conhecidos... Sim. Não há malta assim... E este termo é um bocado desagradável, mas pronto, mas cá vai. De primeira linha, pronto, que é malta... Ah, olha, eu conheço este, este é um não sei quanto, estás a ver? Claro. Também é bom, porque é refrescante, estás a ver? É evidente que é sempre bom ver, sei lá, um Manel Marques, um Eduardo Madeira, um Bruno Nogueira, um... Um Rui Unas. Não, pronto, primeira linha. Um Rui Unas. Primeira linha no sentido... Ah, não queria ser mal interpretado. Mas que as pessoas reconhecem logo, porque já estão dedicados a ver... Claro, não, claro que sim, claro que sim. E sabes qual é a outra vantagem disso? Que tu não estás ainda a tocar, é o facto de nós podermos fazer um bocadinho mais, porque não estamos presos a... Ah, e tal, aqui o Manel Marques fugiu do registro dele, ou... Ah, e tal, o Eduardo Madeira fugiu do registro dele, ah, e tal, o Rui Unas fugiu do registro dele. Como não sabem que registro é que nós temos, ao certo, nós podemos viajar um bocadinho na maionese, ora, nem mais. E ninguém me julga e pronto, e tem uma dimensão brutal. Ora bem, aquilo tem... Diz, diz. Não, aquilo que eu vi, para reforçar aquilo que eu vi, gostei muito. Ok, obrigado, obrigado. Aquilo nós vamos aparecer ciclicamente, porque é como eu te digo, somos um elenco enorme, enorme, eu até agora fiz meia dúzia de sketches, e como deves calcular, os sketches são muito mais do que isso. Vais ver um programa com, à volta de 60, a temporada tem 60 sketches. É lá. Ainda está em produção, sim, ainda está em produção. E o segredo é 12 guionistas, 12 jovens guionistas, aquilo, o exemplo que tu deste para os atores, também serve para os guionistas. Tens guionistas de primeira linha, tens guionistas estreantes, tens rookies, tens gajos que estão há muito tempo para aparecerem grandes promessas, gajos com muita qualidade, mas que por uma razão ou por outra ainda não deram o passo em frente. Tens um bocadinho de tudo. E esses gajos escrevem em conjunto e tu apresentas uma miscelânea daquilo. E uma das guidelines, que é para não fartar muito de eu estar a falar disto, uma das guidelines é precisamente o elenco ser muito grande para rodar várias pessoas, ou seja, é tudo da onda do quotidiano sem aquela marca do ator A, o ator B, o ator C constantemente. Muito fixe. Olha, sabes o que é que está a acontecer agora? O que é que está a acontecer agora? Na página do YouTube. Por já, tu não me estás a ver agora? Possivelmente... Não. Eu estou na página do YouTube que não está a dar nada. Não está a dar nada? Não. Vai ao YouTube e busca o NaStream Episódio 3. Eu estou... Ah, o Episódio 3. Episódio 3. Mas nessa... Na página onde está esta transmissão, há aqui uma partezinha onde a malta faz comentários. Há aqui uma janela. E o pessoal está a reconhecer-te do Sly Cooper. Faz a voz do Sly Cooper. Isso é a minha voz, sabes, meu querido? Isso é a minha voz. É a minha... Isso é a minha eterna... Está... Estás em direto. Estás tão giro. O que eu... Olha, mas tens que pôr isso mais baixo. Está bem. Começa a entrar aqui no microfone. Mas fala-me lá deste Sly Cooper que eu não sei o que é. O que é o Sly Cooper? Agora o que está? Aqui há a acontecer uma cena de amarrada. Espera aí. Estraguei. Estraguei esta chamada. Man, tu tens que baixar o volume do YouTube. Dá-me um bocadinho. Caga no som do YouTube. Ouve só o som do Sly Cooper. Adeus. Já cá estou. Ok. Estava a perguntar-te o que é o Sly Cooper, que eu não sei. Ok. O Sly Cooper é um jogo de computador. Muito... Muito... Famoso e muito bem aceito por uma certa camada etária. É um bocadinho... Não é aqueles jogos típicos de malta pós-adolescente e de idade adulta e não sei o que. É malta um bocadinho mais jovem. É a história de um... É um boneco, ladrão de joias. É um ladrão de alta roda, mas que é o herói. Basicamente, nós torcemos todos pelo ladrão. E o gajo tem uma... É tão bom ou tão pouco que a polícia, a mulher polícia que anda atrás dele, está apaixonadíssima por ele. Portanto, o gajo consegue levá-la sempre na boa onda e consegue safar sempre porque ela está apaixonadíssima por ele. Portanto, ele tem uma relação com a polícia que anda atrás dele. Mas é que é o que acontece neste momento? Estou-me a sentir... Agora sim, estou a perceber... É nestes momentos que eu percebo que não posso estar a par. Tudo, porque a minha vida é de homem de 40 anos, casado, com dois filhos. Eu não faço ideia que isso existia. Sabes uma coisa, Rui Unes? Não sei. Eu também só sei porque eu gravo-os. Porque as tandas dizem-me assim, man, ouve, estou a jogar um jogo e és tu, man. Já te matei 37 vezes. Ele diz-me o nome do jogo. E é um jogo qualquer de guerra que eu gravei. E não faço a mínima ideia qual é. Ainda por cima, tu identificas-te muito bem com isto, porque também tens dois miúdos, mais ou menos da idade dos meus. E tu sabes perfeitamente que às vezes o que rula na nossa casa não é propriamente as playstations e os jogos de guerra. Eu ainda estou na fase da Wii. Portanto... Olha, sabes quem é que também rula? Os jogos que rula? Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Corrou bem. Corrou bem. Corrou bem. Claro. Eu salvo sempre com isto. Eu tenho aqui um som. Sim. Porque tu não estás a ouvir os sons, porque também não podes ouvir os sons. Sempre que eu mando assim uma piada muito boa, eu ponho aqui um som. Bom, desculpa. Ok. Portanto, Sly Cooper. Uma sound, já, sim. Sly Cooper, não faço ideia, vou tentar ver. Mas sabes uma coisa? Sabes uma coisa? É um dos flagelos de quem é voice actor também. É que já me aconteceu entrar em sítios para filmar qualquer coisa ou para gravar qualquer coisa e é claro, olham para ti e já está-se bem. E estão lá uns putos porque vais gravar, é uma cena que tem crianças, estão lá uns putos, borrifaram-se em ti também. Abres a boca para dizer bom dia, boa tarde, boa noite e os três putos olham-me para ti e dizem, ah, mas tu é, eu tenho um jogo lá em casa contigo e não sei o quê. Precisas de abrir a boca para conseguires, basicamente, que te identifiquem. Não é que eu tenha um grande desejo disso, mas sim. Que te identifiquem quando abres a boca? Quando abro a boca sou identificado. Não vais por aí, Rui, não é a minha noite. Nem onze horas são ainda. Mas estamos no YouTube e podemos ter a linguagem dirty. Então, pera lá. Não, não vais mostrar a barriga. Não, não, ei. Calma. Olha, eu fiz uma coisa, vê se eu consigo mostrar aqui isto. Tu pediste-me um dia à porta, olha, estávamos a fazer publicidade. Estávamos a ser voice actors. E tu pediste-me para fazer promoção a um canal teu. Eu vou tentar por isto, espera aí. Porque eu gostei tanto da promoção que vou pô-lo aqui. Aquilo que fiz, espera aí. Oi? E é uma delícia. A página do Facebook, bomba e vulgar, é... Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou pôr isto de outra maneira. Para isto ter graça, espera aí. Isto às vezes começa a flechar, porque é tanta informação, é tanta coisa a acontecer. Espera aí, era aí. Mas fala-me da página... Basicamente eu estou a promover a tua página de Facebook, não é? Ah, bom, obrigado. E então deixa-me aqui, vê se eu consigo pôr isto. E se isto... Não vai, espera aí. Truca. Aqui. Aham. E aqui. Queres que eu vá falando sobre a página? Não, espera aí. Agora caladinho, está bem. Ah! 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 Estou-me-ste feliz. Isto foi possivelmente a melhor promoção de sempre que alguma pessoa fez de alguma coisa. Sim. Sim, tu estás ali no top. Das promoções da minha página, da bomba e vulgar, tu estás no top. Eu tenho duas favoritas, que é a tua e a do rap, do Ricardo Aruz Pereira, que curiosamente também estava na mesma publicidade em que nós estávamos a trabalhar. E o Ricardo fez uma coisa deliciosa que foi, recomendava a minha página, se quiserem ver o vídeo podem ir, recomendava a minha página vivamente e de todas as páginas do Facebook, porque ele viu todas, abalizadamente a minha era a melhor, abalizadamente. Está muito engraçado. E ele teve que ter uns bons milhões. Sim, sim. E é capaz de ter perdido uma tarde. Mas ele viu todas, ele viu todas, ele garantiu-me que viu todas para poder, enfim, abalizadamente recomendar a minha. Ricardo Aruz Pereira a ver todas as páginas do Facebook. Todas, em absoluto. Todas em absoluto. Chama-se Bomba... Bomba... Bomba em vulgar. Em vulgar. É uma página basicamente de apoio à minha página pessoal e é uma página para potenciar a minha empresa unipessoal, que é aquela que gera basicamente a minha carreira, que é a Bomba em vulgar. Número de contribuinte, 509... Estou a brincar, não te vou amassar com essas merdas. Com esses cocós, cocós. Não, pode ser uma merda à vontade. Sabes o que é? Eu estou com... Ainda estou traumatizado porque eu este domingo fui convidado para fazer um espetáculo de improvo infantil, como tu sabes. Tu tens estado no mundo do improvo e de uma maneira a fundo, portanto tu sabes perfeitamente o que é que um gajo sente quando vai para ali sem nada, sem rede, sem nada. E eu fui convidado para um espetáculo infantil, no domingo passado, no Vila Arei, de improvo. O que é que aconteceu? Cheguei lá à Branca de Neve e tal, aquilo é... Estou a base da Branca de Neve, tens a história que tens que contar, mas não sabes qual das personagens vais fazer, etc. Calhou-me a Rainha Má foi a minha sorte, porque com 160 paizinhos e mais alguns filhotes e etc, tudo a assistir, a meio daquilo, no Cabeleireira Rainha Má, diz que o meu penteado está uma merda. Pois é. Ao que a plateia gela e houve-se assim... Hã? E então, a partir daí, foi um espetáculo de Damage Control. Ou seja, eu consegui ir lá, pela sorte, ter aquela personagem. Rainha Má, quando vinha ao espelho, era na onda do espelho meu, espelho meu, haverá alguém mais mal-educado do que eu, quem tem a boca mais porca do que eu, etc, etc. E ganhei por aí. Tive uma grande sorte no final verão-me dizer, pá, se o personagem era mesmo ordinário, eu... Pois é. Minha personagem... Sabe, essa questão... Eu sei que tu és pai, eu tenho um filho de 7 anos, ele não sabe ainda dizer palavrões. E eu que sou um gajo que digo palavrões, muitas vezes, fora de casa. E eu tenho estado a pensar, pá, vai haver uma altura na minha vida em que eu tenho que deixar de fingir que não digo palavrões. Não é? Sim. Porque vai haver uma altura na minha vida em que o meu puto tem, não sei, 10, 12, 15 anos, não sei, 30 anos, e eu vou ter que ter a coragem de dizer, foda-se, à frente dele. Não sei se já pensaste nisso. Já pensei... Como introduzir os palavrões de uma forma educada? Exato. Isso é possível. No vocabulário dos nossos filhos. Sabes como é que se resolve isso cá em casa? Porque tu deves-te lembrar, acho eu, que o meu mais velho é um bocadinho mais velho do que o teu. O meu tem 10 anos. Depois tenho um de 6, que é mais ou menos a idade do teu. Sim. E depois tenho uma pequenina de 3. E com o 10 anos, eu e a minha mulher começámos a resolver disso de uma maneira muito engraçada que é, não queremos que ele não os saiba. Queremos é que ele saiba que não pode usar indiscriminadamente e ainda mais, não os pode usar, ponto final. Ou seja, por defeito não os usa. Mas eu não quero que ele não os saiba. Que é para ele poder indiscriminadamente. Que saiba, que palavras são e o que significam. Exatamente. E o peso de cada uma. Porque uma coisa é dizer merda, outra coisa é dizer puta. Exatamente. Mas que saiba... Outra coisa é dizer puta merda. Puta merda, que se é brasileiro. Exatamente. Exatamente. Mas que os saiba... Atenção, Rui. Que os saiba... Grosso modo, quer dizer, eu não vou dizer, sabes, filho, minete é quando tu fazes... Não. Não é por aí. Ele sabe, grosso modo, sabe que merda é cocó, sabe que puta é uma senhora... Eu estive a tentar explicar ao meu filho. Eu introduzi uma palavra. Sim. Que foi merda. Aham. E ele... E foi tão engraçado. Porque ele olhou para mim... Merda? O que é merda? E eu... Ai, agora... Bom, merda é aquilo que sai quando tu vais à casa de banho fazer cocó. Muito bom. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Mas é uma palavra muito feia e tal. Não leves dizer e tal. Então... E quer dizer, quando eu... Então quando eu faço um cocó muito grande, o que é que é? E eu digo que é... É uma merda grande. Eu estive ali a tentar... Lá está. Damage control também. Ok. Lancei. Não devia... Não devia ter iniciado esta conversa se não sabia acabar. Aquilo começa-me a fazer perguntas. Mas a forma como ele disse... Foi a primeira vez que eu vi o meu filho a pronunciar uma palavra feia, sendo que merda não é das piores. É talvez um nível zero. Não é a coisa mais desconfortável do mundo de sair da boca do teu puto uma cena badalhoca. Não. E sobretudo de forma completamente inocente com quem ela disse. Exato. Olha, eu vou-te contar uma história, se tu me permitires, com o meu puto mais velho. Eu ainda não tinha a miúda, portanto foi há um porradão de tempo já. O do meio era bebê de ainda comer à boca papas e sopa e não sei o quê. Portanto era muito miúdo. Portanto eu arriscaria que o meu puto mais velho teria à volta dos cinco. Sim, cinco porque ele ainda estava no final da creche. Portanto ainda não tinha entrado para a primária. E isto para te dizer que os palavrões fazem parte da linguagem e de uma forma... Aquilo encaixa. Aquilo encaixa, meu. Aquilo vai... A própria palavra deve ter algum tipo de som que as pessoas encaixam. Porque eu dou-te o exemplo. Ele ouviu aquilo num lado qualquer. Ele não sabe o que é aquilo que eu queria dizer. E então eu estou na cozinha com a minha mulher a dar-te comer ao puto. E a minha mulher passa-me um prato e eu ponho o prato em cima do balcão da cozinha. Mas fica à ponta. E ela vira-se para mim e diz-me... Olha que está à ponta. Está na ponta. Juro-te. É isso que estás a pensar. O mais velho entra na cozinha. Ovo está na ponta e diz-te... Mas com esta intuação. Ah, na ponta. Na ponta do caralho. Assim... Uou! Uou! Exatamente. Mas com as palavras todas. Escuta. O timing. A intuação. Certo. Tudo lá. Eu, é claro, estremeço. Quando deves calcular foi tipo... Iamos caindo para o lado. A minha mulher ficou de todas as cores. Eu fiquei das outras que faltavam. Chamei-o puto. Ele ficou todo, 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 todo atrapalhado porque percebeu que tinha feito as neiras. Veio para o quarto e disse... Agora vais pensar no que disseste. Mas agora já... Eu gostava de saber onde é que tu ouviste isso. Onde é que tu aprendeste isso. E ele disse-me foi na escola. Eu disse... Na escola? Mas como é que é possível? Eu não acredito que os teus colegas falem assim, muito menos as professoras. Ah pá, a escola está em obras. E eu aí percebi. A escola está em obras. Mas que trabalham nas obras. Exatamente. Mas o que é genial é totalmente bem aplicado. Portanto, eu acho que as expressões, os palavrões têm uma razão de existir. Porque inatamente tu percebes que aquilo encaixa ali. Vai na ponta. Na ponta. Sou um bem dizendo na ponta do caralho. Sou um bem. Sou um bem. Não, sou uma ponta do caralho. Sou um bem. Agora, quando é o nosso filho a dizer isso é... Hum... Com anos... É pá. Não, caiu-me tudo. Juro-te, caiu-me tudo. Sabes o que é que me fez lembrar? Aquele desconforto quando eras tu, em puto, a dizer uma merda que não sabia bem... Sabias que era feio, mas não sabias bem o que é que queria dizer. E vias a cara do teu pai olhar para ti, estás a ver? Ou a cara da tua mãe, tipo, olhar chuscadíssimos. Eu lembro-me... Eu lembro-me de uma vez ter dito à frente dos meus após que os meus pais não me queriam oferecer uma coisa porque era caro como à putaça. Eu não sabia. E eu não sabia o que é que aquilo para mim, putaça, era sempre uma cena grande. Estás a ver? Uma coisa grande. Ou outra, os meus avós apanhavam com este número, ou outra, por acaso que os meus avós também, um jogo de futebol, passa a bola, a cueca, passa a bola por debaixo das pernas, é, bem por debaixo da rata. Escuta, e a escandaleira total. Mas cá está um gajo, não sabe o que é aquilo que é. Soa bem. Mas são palavras... Os palavrões têm, de facto, uma carga qualquer magnética, têm um poder que passou um... Puta. Já vês? Puta. A força que esta palavra tem. Puta. E não só. E a descarga psicológica que dá. Tu disseres uma coisa aleatória no trânsito, tipo, aquilo está-te a correr mal. Tu, pronto, Unas, tu tens um carro que circula bem, estás a perceber? Sim. Porque é um carro maneirinho. Para quem não sabe, é maneirinho. Não vou estar a dizer senão depois vão começar a... É publicidade. Já não é esse carro, é o outro mais caro. Ah, vendeste? Vendi. Gostou-me tanto, gostou-me tanto. Gostou-me tanto deles fazendo dele como comprar o este, que foi muito mais caro. Mas enfim. Mas tu tinha que ter segurança de Zimbra para Lisboa. Ao menos, olha, se tiver um acidente, morro com airbags. Epá. Mas sabes que há uma pessoa que nós conhecemos, os dois conhecemos, que é o Fred Pombares, o Frederico. O Frederico tinha um igual ao teu. E ele disse que, mesmo nos acidentes, aquela precaria era surreal. O gajo uma vez levou uma pilada brutal num cruzamento. Aquela querida desfez a dianteira toda. Os gajos acertaram aquilo. A gaja, entretanto, o carro dela andava, acertaram. A declaração amigável. A gaja seguiu. E o gajo diz que montou a parte de frente na própria estrada. Montou, encaixou. Os IQ, podia ser um Toyota IKEA. Epá, é, não é? Para mim isso não servia. Eu sou o pior gajo que há para montar cenas. Não serve. Não consigo. As maiores discussões que eu tive em casa, com a minha mulher, foi a montar cenas de IKEA. Daquelas cenas terríveis em que acaba com elas a dizerem-nos qualquer coisa, sem querer ofender, mas saias da boca para fora, para que é que tu serves, então? Já me disseram isso. Não sabes, então para que é que tu... E depois arrependem-se também. Para que é que tu serves? É pior o que você pode fazer. Mas, vá, continua com o teu raciocínio. Estamos no trânsito, eu já sei o que é que vais dizer. Se nós dissermos, mesa de cabeceira, não tem o mesmo impacto. Não dá. O puto daqui o pariu. Mas se reparares, do ponto de vista fonético, é tão aleatório como dizer puta que o pariu. Ou vai para a cona da tua mãe. Pois é. Porque é mesmo o psicologismo daquelas palavras. O nosso cérebro está programado para dar uma reação específica àquelas palavras. Pode ser boa ou má. Se eu não te conhecer, vejo-te na rua, fazes-me uma merda qualquer, eu chamo-te ao filha da puta, aquela cria, a terra tem-te e tu sabes perfeitamente que ninguém na tua família Ah, mas às vezes também eu estou... Não, às vezes é o mesmo tom. Não é? Porque há, por exemplo, uma palavra como o foda-se. Sim. Foda-se. Tens. Foda-se. Tens. Foda-se. Há vários... Não é? A própria palavra... O tom com que tu debitas a palavra... Sim. Tem também um significado... Uma carga muito grande. É verdade. É verdade. Já viste a merda de conversa que estamos a ter? É a mesma conversa de cocó, não é? É completamente... Ou como se diz no trânsito, do cu para a picha. Bom. Continuar. Do cu para a picha. Ora, isto é uma expressão que eu não utilizava desde os meus nove anos. Do cu para... Isto é uma expressão de ciclo, é verdade. É. Olha, Mário Bomba, vamos fechar aqui esta nossa conversa. Eu não... Já agora aproveito para perguntar como é que está a tua atividade no Improv. Estás a solo? Estás acompanhado? Vais atuar em breve? Diz-me lá. Então é assim. Olha, tenho alguns planos para breve. Estou a criar uma coisa fora de Lisboa, porque Lisboa, como tu deves calcular nos últimos dois anos, está a sobrevada agora de projetos deste estilo e há um público sedento disto fora de Lisboa. E então, porque não criar isso fora de Lisboa, toda a formação, a malta lá, estou a criar uma coisa fora de Lisboa. Entretanto, vou sendo convidado, como eu disse no domingo passado, há N grupos de Lisboa que têm convidados constantemente. Caiu nas bocas do mundo que a partir de 2011, final de 2011, que eu fiquei freelancer e então acabaram por me convidar aqui e dali, fui fazendo espetáculos desse estilo. Vou voltar, eu espero que no início do ano que vem, não posso ainda falar muito, é uma coisa com o Carlos Moura, que vai ser uma coisa um bocadinho revolucionária em Portugal, porque é um tipo de espetáculo de comédia que não existe cá e que mistura géneros. E quando estivermos mais próximo da altura, se calhar falta um bocadinho mais disso, mas estejam atentos no início do ano para uma coisa que vamos ter em cartaz. Falarás com certeza comigo nessa altura e eu darei a publicidade possível dentro dos meus canais, não só da net, como na televisão. Não, companheiro, é que vais dar publicidade, se quiseres, eu agradeço, mas também vais dar a tua participação que vamos ter convidados, se o quiseres, se fizesse essa gentileza. Foda-se. Não tens desculpa, mano, não tens desculpa, tu fizeste umas temporadas ali de... Valtudo? De improv na SIC, meu, que tens totalmente, não tens nenhum tipo de desculpa para dizer que não fazes. Ah, tenho, tenho, que sou um gajo medroso e inseguro por natureza e, enfim, não vamos levantar essa caixa, essa caixa de pandora. Esse véu, esse véu. Muito obrigado pelo convite para hoje, Rui. Obrigadíssimo. Mano, és o maior, gosto bem de ti, és um gajo impecável, man, e mereces mais protagonismo e eu, de certeza absoluta, com o tempo, todo o teu talento e a tua boa onda será do conhecimento mais generalizado. Muito obrigado, Rui. Tu és um espetáculo. E eu consigo misturar o facto de ter a honra de ser um colega teu e, ao mesmo tempo, fã. Adoro tudo aquilo que tu faz. Obrigado, Mário. Grande abraço a mim.